4 jogos mobile pra você jogar e sair do tédio. Número 1. Já imaginou jogar com um pato que sabe lutar? Sim, isso mesmo. No Punch Kick Duck, você vai enfrentar uma grande quantidade de inimigos que vem aleatoriamente em diversos níveis. Esse jogo é perfeito pra testar suas habilidades de combate. Número 2. Se você quer levar o seu mobile pra um nível superior, o Ace Racer com certeza é uma boa escolha, pois tem corridas super frenéticas pra lá Asphalt 9, só que com gráficos lindos e uma jogatina bem lisa de se jogar. Número 3. Já imaginou um mundo aberto rico em muitos biomas e diversos monstros pra você enfrentar tipo Monster Hunter? Pois é, no Jäger Hunter Legend você vai fazer isso e um pouco mais, pois o mundo e a história desse game vai te divertir por um bom tempo. E antes do último jogo, já me segue para mais conteúdos. Número 4. Misturando elementos sobrenaturais com samurais, bastante aventura e ação, o Endless Nightmare Stink vai te prender do início ao fim. Incrível, né? Então vamos conferir...